Quem nunca sonhou entrar em um palácio? Ver de pertinho a decoração luxuosa? Comer a comida de reis e rainhas? Pois é, hoje eu vou ajudar a realizar o sonho de muita gente aí de casa, no caso, de nós, plebeus. Esse lugar é inspirado na família real britânica, mas nós não estamos em Londres, na Inglaterra, não. Tudo isso fica, sabe onde? Em Gramado. E eu estou aqui com a Natália, que é a proprietária desse estabelecimento. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certinho. Agora me conta de onde vem essa paixão pela realeza. Foi uma viagem que a gente foi para Londres, né? O ano passado a gente voltou querendo trazer essa vivência que a gente teve lá. Então foi assim que surgiu a ideia. E quanto tempo vocês levaram para construir esse restaurante cheio de detalhes, totalmente inspirado aí na família real? Mônica, foi meio loucura, assim, foi 45 dias entre obra e tudo mais e execução foram 45 dias. E tem alguma peça que é fiel, alguma réplica que veio de lá? Nós estamos aqui junto com a réplica da coroa do rei George III. Essa veio lá de Londres. Nossa, gente, aqui tem tanto lugar lindo que Natália queria conhecer mais algum cantinho aqui especial. Me leva? Com certeza. E caminhando por aqui a gente consegue perceber que tem bastante detalhes, né? Vocês se preocuparam com tudo. Por exemplo, tem um quadro, né? Lindíssimo da Lady Di, mas aqui ao lado também tem o quadro do... Quem é esse aqui? Esse é o rei George III, que dá nome ao restaurante. Esse é o dono da casa. Esse é o dono da casa. Quem é que vocês escolheram o George? George III comprou a casa Buckingham para morar com a esposa e os 14 filhos, que posteriormente foi transformada no Palácio de Buckingham, que é o que a gente conhece hoje. E ele era aquele rei louco, bastante polêmico? Ele era um dos reis polêmicos, ele era. Que sala é essa? Essa é a sala real. Ela é fiel a uma sala do Palácio de Buckingham. E o que acontece na sala real? São reuniões? Eles jantam aqui? O que que é? Isso, ela é utilizada para jantares. Aqui também a gente tem essa proposta para... a gente consegue receber até 25 pessoas. Então a porta fecha, as pessoas ficam super à vontade, como se estivessem realmente no Palácio de Buckingham. Olha, e tem alguma norma de etiqueta para comer aqui ou não? Que nem no Palácio. Tem ou não tem? Não, não. Aqui vão se sentir super à vontade. Essa é a sala dourada, super exclusiva. Tem apenas quatro lugares. Tudo é dourado. Talheres, taças, as cadeiras. Opa, vamos sentar? Vamos, vamos lá. Olha eu como eu fiquei com cara de rica sentada nessa cadeira, hein? Natália, é verdade que vários móveis daqui, talvez até todos, foram feitos em gramado aqui no Rio Grande do Sul? Isso aí, Mônica. O que a gente pôde fazer aqui em gramado, a gente fez justamente para o pessoal conseguir fazer parte daqui. As pessoas acham que é muito difícil ter uma cadeira inspirada numa cadeira da Rainha Elizabeth. Não. Foram todos os produtores locais aqui de gramado, os artesãs locais que fizeram. Estamos sentados numa cadeira da Rainha. É isso? Exato. Essa cadeira é a capela, inspirada numa cadeira da Rainha Elizabeth. Ai, que chique! Gente, tudo aqui remete a dourado, a ouro, né? A realmente, a riqueza. Só que eu não estou vendo riqueza no meu prato. Gente, cadê a comida? Me diz uma coisa, estamos num restaurante. A culinária também é inspirada na comida de reis e rainhas? Sim, temos releituras de pratos clássicos, londrinos. E olha, vou te falar, a comida faz jus ao ambiente. Será que teria como eu aprender a fazer uma receita real? Claro, vamos lá. Partiu. Então, qual receita tu me ensinarias? Uma muito clássica de lá, que eu acredito que seja fácil e legal de aprender e o pessoal de casa aprender também, é o sonho real. Sonho real. E aí, ficou com vontade de comer o sonho real? Partiu? Vamos lá? E eu estou aqui com o Marcelo, que é proprietário e responsável pelo cardápio. Tudo bem contigo, Marcelo? Tudo bem. Bom, Marcelo, eu queria saber o que é esse tal sonho real. O sonho real, então, ele é uma releitura de um prato, uma sobremesa típica inglesa, muito consumida pelos britânicos. Então, ele se resume a um donut caseiro, feito aqui no restaurante, com creme inglês e um creme toffel. Hum, ó, já deu para perceber que é uma delícia. Esse bolo aqui, a gente pode chamar como um sonho, por exemplo? Sim, ele é muito similar. Ele tem um... Mas no formato de um donut. Ele é no formato de um donut e tem uma textura um pouco diferente pela forma que a gente produz ele. Bom, e agora, para nos ajudar a montar nessa delícia, eu vou chamar a Josi. Tudo bem contigo, Josi? Tudo bem. Me diz uma coisa, tu faz bastante esse doce, esse sonho real? Sim, fazemos bastante. É bastante procurado. Muito. Bem gostoso ele. É bem recomendado o Danitz, o sonho real. E eu vou conseguir fazer esse sonho real aqui, será? Vou conseguir montar? Consegue, sim. Super fácil a montagem dele. Você consegue, sim. Bom, então vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Você faz um e depois eu faço outro. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, chega aí. Josi, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro a gente vai peneirar o açúcar. Pode ser o açúcar de confeiteiro, que ele fica mais bonito, é o que a gente usa. O creme inglês. O que vai nesse creme inglês? Ovo, essência de baunilha, leite, açúcar e daí até ele se tornar o creme. E o amido de milho para dar o ponto, a consistência. Coloca ali o bolinho dentro. Coloca o bolinho dentro. O tofu, que é o se fala, peraí. Toffo. Toffo. Isso. Açúcar mascavo. Toffo. Açúcar mascavo e creme de leite. Super fácil de fazer também, qualquer um consegue. Depois do toffo, o que que é essa? Isso daqui é uma framboesa congelada, para ela dar uma crocância e também um sabor no prato. E fica muito bonito para a decoração. Para deixar o prato mais bonito, ainda sofisticado. E para finalizar, para finalizar, uma florzinha. Passei, Josi. Passou. Aê, aê, aê. Bom, gente, está pronto o meu... Ai, Mônica, já estraguei meu doce. Bom, mas não vai alterar o sabor, né, Marcelo? Não. O Natália me diz como é que eu como esse doce agora. Facílimo, a gente pega a colher e degusta. Tá, então me ensina, vamos lá. Pega a colher.